Tá pegando, gente. A nossa equipe de reportagens esteve lá ontem à noite pra ouvir os comerciantes, que estão indignados também, porque foram simplesmente proibidos de funcionar na quinta-feira, que é o dia que bomba, como o Renato explicou, lá na Antônio Carlos. Eles estiveram lá pra... Foi semana passada? Acompanharam todo este movimento pra saber. E hoje, será que vai, não vai? Eles estiveram lá, vamos conferir. São três bares neste trecho da Avenida Antônio Carlos, em frente ao FMG. Às quintas-feiras, os alunos se reúnem nestes locais para socializar. O dono de um deles não quis gravar entrevista por medo de represália. Explica que, principalmente, no início do semestre, é quando ele mais fatura. São cerca de 10 mil cervejas vendidas em um único dia. Lucro que o sustenta por meses. Mas, nas últimas duas quintas, os bares foram proibidos de abrir. Prejuízo para todos os donos. Eu entendo que a gente tomou um prejuízo, porque a gente trabalha aqui, mas nosso maior lucro é na quinta-feira, né? Na verdade, o acordo que teve foi... Senta aí, já está decidido, o bar fechou. Vocês não abrem essas duas quintas? Tem alguma coisa a dizer? Não, eu tenho. Vamos dar a opção da gente abrir o bar sete horas. Não, vamos dar a opção da gente abrir o bar e, se der a lotação, a gente fecha. Ah, peraí. Não. Então, na verdade, o acordo era só assina, senão você perde, porque o seu alvará está sendo caçado. Ponto. A instituição, desde novembro de 2013, tem uma portaria que regulamenta os eventos e festas nas unidades. Segundo os alunos da Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na semana retrasada, uma festa foi impedida de ser feita, com a justificativa de que ia ter muito barulho. E ainda segundo os alunos, esse não é o único caso. A alternativa, então, dos universitários foi os bares. Tem a ver com a forma como a universidade lida com festas, rolês, espaços de convivência, que desemboca aqui, né? Então, eu vejo isso como um reflexo da política de festas da universidade. Em dias que os bares têm movimento mais tranquilo, o trânsito flui normal. Nestes vídeos feitos pelos alunos, é possível ver que, às quintas-feiras, o fluxo de pessoas é tão grande que ocupa, inclusive, pistas da avenida. Para tentar organizar e trazer mais segurança, os donos dos bares já tentaram, com a prefeitura, negociar várias soluções. Jogar para a rua de trás a recepção dos alunos, abrir o bar mais cedo, fechar o bar mais cedo, mas não tinha acordo. A gente não foi lá para negociar, a gente foi lá para aceitar a decisão deles. Esta quinta, os bares vão reabrir e fica a expectativa dos comerciantes de como será o futuro do principal ponto de encontro dos universitários e a principal fonte de renda deles. O Renato Rios Neto, a prefeitura de Belo Horizonte, informa que havia pedido, solicitado, mandado, determinado, que apenas nas duas últimas quintas-feiras, dia 16 e 23, que não funcionasse. Que era a hora, a gente até mostrou, teve festa lá, né? Teve a festa na Torra, né? Na Torra, na Torra. Nossa, a festa na Torra aí, isso não funciona não, gente. Mas, segundo a prefeitura, Renato, foi um acordo com os donos dos bares para essas duas quintas-feiras. Então, não teve caçação de Alvará, não teve decisão de justiça, nada, foi um acordo. Isto quer dizer que hoje, então, o bambu pode gemer. Então, hoje, quinta-feira, Renato, tomar uma no Cabral, Renato? Bora, tomar uma, bora. Estado lobisomem da mente? Eu não posso, né, Tiago? Eu estou trabalhando. Agora, vamos ficar no passeio, vamos ficar dentro do bar, porque o povo já vai tomando a cervejinha. Aí vai pegando na pista ali. Dentro do bar, tem jeito não, Renato. É o bar desse tamanho, assim, né? Tem jeito não. Mas aí eles vão começar a tomar uma, Tiago? Aí toma uma, toma duas. Na terceira, já está no meio da Antônio Carlos. Vamos ter bom senso. Ué, pelo amor de Deus. E justamente na hora de pico, né, Renato? Ali sete, seis e sete horas. O trabalhador quer voltar para casa, tem que ficar lá esperando a boa vontade do camarada que está tomando uma.